Just a Navey Just a Navey E aí, ô, Ludo Yeah, uh Tem iogurte na Miridin's, ningo Mato do Ives, a gaja can't keep, ningo Polo Monclean, feita betinha e o Moni Gagari Ela level com a vaga, deixei a caçulha, momma na Tenari Luz é via Roma, momma, não deixei cair uns 3K Tu estás a servinha, eu tô a fuder com teu paycheck We ballin, we rollin, momma, não devo ninguém Todas as segundas fegas, turma, apanha e nubank Know that you play, a bro that you game Depois da no cap, nothing was the same Baby, no win, está quase que morre Mas não me tens, só põe light Trato game, tipo bowling Quando atiro, niggas, são strikes Se ninguém tá me parado Straight up Não quero, niggas Não foda com pussy, niggas Tás a rirar, momma, não rirar mais alto Eu tô no topo, aqui eu não te ouço Eu não vim pra dar conselho, que é conselho Não mais ouve música dos outros Tato, niggas, como dá, mas nada de dar volta Mano, o zack é só pra burreto Se o meu grupo tivesse na lama, peste, niggas Assim é que eu estaria correto Não posso pensar do que seria de voz sem label Yeah Quanto a minha game, com você, tá stable Yeah Nós fazemos super fun Até meus haters are running Depois da Zip, eu tô done, nigga Yeah, rala pro choba, rala pra tropa Yeah Why you still like that, nigga No cap And fingers up Straight up Yeah It is Lá limón, what it do? Black diamonds, what's high on the niggas? We lit it again Iris What's poppin' kid? We lit it Take it easy, baby Easy, baby Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Baby, I know you Why you love your granny? Should I do everything for you? Do everything for you Tu chegaste ontem Mudaste a minha life Estar do lado, baby, eu confesso que é bem nice Vivendo em paz Tu entraste na minha life sem nenhum convite Faço isso tudo pra ti Sei que tu cuidaste bem de mim Preenchaste um grande vazio Baby, I love you Why you love your granny? Juro I do everything for you Boy, diga, já tá na minha Mas são tuas, não é minha Não te deixo tá sozinha Rinha, rinha Tu me metes bem na linha Eu também tô bem na linha Rinha, rinha Chama as tuas amiguinhas Não mereces tá sozinha Rinha, rinha Vem colado da rachinha Mostra a todos que são minha Rinha Nós dois juntos somos tópicos Eu e ela depredo tipo goticos Angla deixaste o teu damo tóxico Vejo-se em público de propósito Te és perdeu Graças a Deus que te encontrei Tu meteste o bandido na lei De todas as babies me afastei Ela é boss lady Não se compara com as babies Que ainda tem um comportamento Boa cheira Não sendo pene Ela caga pra minha tábua Me tem muita boa na mesa Tipo tamo a baby Enquanto estão na toca Ups na tua DM Viajem sem volta E aí tô num B&M Tendo que não entendo Mas eu tô aqui E toda boa mano que me tenta Me diga já tá na linha Mas eu tu és mesmo minha Não te deixo tá sozinha Rinha, rinha Tu me metes bem na linha Eu te meto bem na linha Rinha, rinha Chama as tuas amiguinhas Não mereces tá sozinha Rinha, rinha Vem colado da rachinha Mostra a todos que são minha Rinha, rinha Mas eu te deixo tá sozinha Rinha, rinha Tu me metes bem na linha Eu te meto bem na linha Rinha, rinha Chama as tuas amiguinhas Não mereces tá sozinha Rinha, rinha Bem colado da rachinha Mostra a todos que são minhas Mais um pequeno Mais um pequeno Yeah, I just got back to Cali, no cap I just had to pull my brown É tanta marca no body Môno, I don't even know what I got on Já nem tão tempo pra música Tenho feito like 4 digits every week Eu deixo a gaja maluca Ela vai fazer qualquer coisa pra até a minha D Forrando no almoço com Chase Tu tas a dreaming enquanto eu ta Chase Segunda-feira me apanha e no chase Não foda com ninguém, eles todos são fakes Qual que te wish? Eu e a minha baby a contar 20K Flexing so hot, charotipa minha age Com multibones, and beauty excess Tu queres um bang, eu quero mais um what's up Rock in Lavin, gallery, a department Mano, marcas que tu nunca ouvisse A man no release Eu não vou tá competir com ninguém com top de Belize I'm tryna get rich Quatro digits na minha conta My man by the end of the week Run it up, yeah Run it up, yeah Ela tinha estatuto pra ser minha baby Mas é minha hoe She fuck it up Yeah Fuck it up Yeah She fuck it up Tando a barro no W, mo nigga Joe I swear to God I can't count it up Yeah Can't count it up Yeah Count it up After Rocky Monclay Play from my family, my homies também Turn of vision, Alessandro, my queen Michael Jackson, nigga, yeah, this is it My dummy, nigga, I'm getting you more feet Christian Louboutin na merda do feet Nigga, me chamo, não respondo a bit So somewhere pode ir pra gasto de pago De volta, my mano vem embora com My just got back to Cali, no cap I just had to put my brown Yeah É tanta marca no body, my mano I don't even know what I got on Já nem tem tempo pra música Tenho feito like 4 digits every week Eu deixo a gaja maluca Ela vai fazer qualquer coisa pra ter a minha D Olhos meios rasgados e ela é bué tarada Minha hoe parece a Asakira Tentou me treinar, fiz dela moquito Miuda, fui chorar no Twitter Frota do Benz é tipo a do PR Não sabe sem qual dos carros tão nega Lambo, trucks e coupes, my nigga Só fizeram um movie na lisa Valentino toda camuflado Um soldado me viu na rua e bateu pala Eu não sigo trans, fuck a Nila, Janda Stephen King na braçleta, Shamballa Quase preciso tomar pra andar no meu baby Eu pus 4 rows na pool do meu crib Eu faço like 4 digits every week Minions de Quanzas na back da Celine Big guys são ponies I'm running shit, nigga tipo Al Capone I'm feeling lonely Eu ponho a bitch no plane pra terra na minha dick Eu já nem sei quanta tábua do big Perdi a conta, bro, são tantos hits Noites tão locas, bro, nem tiro picos Sem saber papel, meu mano no cap Heaven fell off, yeah Lanço uma vez por ano Bolso tá fat, nigga, fuck pros xicranes Niggas morreram, nem conheço os manos Ela de 4 e eu causando danos We do it again 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 again, nigga Yeah, shoutout by F, shoutout by 20, nigga Spot me, spot me Feel it again, yeah Bop, bop, bop certainly don't rinse path than this game Channel Can you like to the bleiben pra eu não for editora, slimy e joga fora quero ser vizinho do Ronas lá na quinta W hora slimy hoje eu não to com bitches na 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 aqui já não é mais affection Weavey Wallet Vintosh não fazei conta na collection sou muito baby baby tipo Easy F fui eu que roubei o patek do lil mac quando to no estudo com a click dizem keep killing foda-se fofa dizem com a sua fofa vai fora da cara da metáfora do bolso foda-se sou com preta no pescoço jacaré me é fudido e chamei o colega de Namur e não é Zara é a Midi a única gaja que me complica é a city we leady, meu nome na city quando abro a boca baby dizem so silly sou o nigga mais famoso da minha family que reconcente mano no ovinha family faço money everyday niggas atem busy mas tranquilo every day, slimy sempre a shining, só tenho duas hoes e a minha wifey tu tá aí num aquário e não diz como ser big fish quase nisso ramo mano quero a big pick tipo que o bloco e a baby era catfish tipo de nigga que não fica com qualquer bitch mato beat e fica tipo que nem quis na cabeça desce de mim tipo em bitch demorou demorou mas não estamos aqui agora agora não emanamo nessa escola slimy nós tamo a saiga shiny derramo no dedo a mining slimy I mean demorou demorou mas não estamos aqui agora agora não emanamo nessa escola e bem nessa teoria que explodiu eu também a minha caneta é maldosa mas o heart é do bem então tudo que escrevo são males que vem pra bens pode ser mundo ou surdo mas não me confunde ver bem they blind e não conseguem ver o que faço teus tênis são verdadeiros mas estás a dar passos falsos se es gato nós não lidamos se es falso não damos passo respondes pela tua dama eu respondo pelos meus antes culpado pelo que digo mas nunca pelo que entende eu larguei a nova escola mas eu espero que me entende acho que eu tava a dormir a muito tempo a pole position estimuleu tua vida a abrir a tua mente virgem soldado pra todo o terreno não falho na mission não quero ser cantor e nem serei whatchu micha se não formos nós quem será achas que ainda tem um alba que provar falem o que quiserem andem lá so I have to adapt bruh demorou demorou mas tamo aqui agora agora nós mandamos nessa escola tu ta indo ao qual é tu ta indo ao qual é ser bico a biche whatchu wish whatchu wish so I have to adapt bruh 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma